NoTag Games de volta e gurizada dessa vez eu tenho um assunto aqui pra falar pra vocês que acompanham o canal Então gurizada como vocês leram aí no título, vocês devem estar ansiosos e curiosos pra saber que decisão foi essa que eu tomei referente ao canal Então gurizada, pra quem me acompanha há muitos anos aí no Youtube, que eu comecei em 2013, comecei trazendo vídeos de terror, de jogos de terror Junto com um antigo parceiro meu aqui do canal, o Luciano, que é um grande amigo meu A gente fazia vídeos de jogos de terror desde 2013, outubro, por aí Então em 2014, final de 2014, a gente resolveu trazer PES aqui pro canal Que é um jogo que eu sou apaixonado, cara, desde PI eu jogava, desde International Superstar Soccer Depois Winning Eleven, Professional Soccer, etc Enfim, eu tentei, tentei, tentei trazer outros tipos de jogos, tentei resgatar o terror Tentei misturar as duas coisas, mano, não deu certo Claro, eu não vou, não vou guspir no prato que eu, que eu, que eu, que eu comi, né Eu ganhei muitos inscritos com os jogos de terror, com certeza Ganhei muitos inscritos por causa do PES, muito mais inscritos por causa do PES Ganhei alguns inscritos com alguns jogos diferentes, que foram pouquíssimos que eu fiz Mas enfim, cara, a ideia do vídeo é dar esse serviço pra vocês Eu decidi que a partir de hoje, faz até algum tempo que eu não tô trazendo tanto Mas a partir de hoje, oficialmente, não trarei mais vídeos de jogos de terror Ou de qualquer outro tipo de jogo aleatório Se eu trazer, velho, vai ser uma coisa super mega rara, tá ligado? Então, se vocês estão inscritos pelos jogos de terror Cara, não vai ter aqui no canal, desculpa, mas não vai ter mais Por qual motivo, cara? Por qual motivo eu tô fazendo isso? Por qual motivo eu tô abandonando a origem do canal? Por um simples motivo, cara Eu não faço os vídeos apenas porque eu gosto Eu faço os vídeos porque tem pessoas que assistem que gostam Então, se essas pessoas que estão assistindo estão gostando do conteúdo Eu vou trazer esse conteúdo que as pessoas estão gostando, estão assistindo E o YouTube tem um sério problema com enviar notificações dos meus vídeos para os inscritos E eu reparei que a maioria dos vídeos que são enviados As notificações de vídeos postados que são enviadas São do PES Porque é pro pessoal que se inscreveu pelo PES Que é a grande maioria aqui do canal Então, eu quero deixar o canal mais organizado Tentar aí alcançar mais público Com foco, né? Com foco Porque tem muita gente que vem pro canal por causa de PES Daí eu vou lá e posto um vídeo de terror Já acha que no canal não tem foco nenhum E pega, se desinscreve Ou então o pessoal que vem por causa do terror E daí começa a ver que eu tô passando um vídeo de futebol E tá saindo do canal Então, mano Já tô deixando aqui dito pra vocês O canal vai ser focado em futebol Jogos de futebol Principalmente pro Evolution Soccer Então, se vocês gostam de futebol Gostam de PES Gostam de FIFA Qualquer coisa relacionada a futebol Mano, aqui é o canal pra vocês Eu pensei muito antes de gravar esse vídeo Foi uma decisão assim Cara, acho que é a maior decisão que eu já tomei Na minha vida em referente Referente ao canal Então, eu fico triste por um pouco Por não ter dado certo essa mistura de futebol e terror De ter dado uma boa média de visualizações dos dois Incrivelmente o PES se superou Isso relaciona muito quando eu posto um vídeo de PES É tipo Duas, três, quatro, cinco mil visualizações Enquanto eu posto de terror Não chega às vezes a 500 Então, gurizada Espero que vocês entendam Quem se inscreveu Por causa do vídeo de terror Vai ter vídeo de terror Ainda Vai Mas não vai ser aqui Não vai ser aqui Eu vou fazer Vou fazer não Eu vou voltar com o meu canal no Twitch Vou trazer vídeos aleatórios Não vou Praticamente não vou avisar Aqui no YouTube Quando eu fizer a live lá Eu vou postar É no Grupo do Facebook Vai estar aqui na descrição O link do grupo do Facebook Vai ser quando eu aviso Quando eu tiver lives Lá no Twitch Então, quem quiser acompanhar Já segue lá no Twitch O primeiro link na descrição Vai estar O link do Twitch E também o link Do grupo do Facebook Então, sigam lá no Twitch E participem do grupo do Facebook Beleza, gurizada Então, isso aí O canal aqui vai ser focado Em jogos de futebol Preferencialmente aí O Pro Evolution Soccer Que é o jogo que eu mais jogo Que eu mais gosto Então, é isso aí, gurizada Eu vou fazer vídeos de coisas Que eu gosto De um jogo que eu gosto E que pelo que eu vejo É o que o pessoal Que está inscrito no meu canal Mais assiste Mais consome Então, se vocês Tem qualquer tipo de comentário Mano, deixa aí Nos comentários Que eu vou responder A todos Vou tentar responder A todos os comentários Aqui, beleza? E lembrando Cara Quem veio pelos vídeos de terror Não vai ter mais terror Aqui nesse canal Lá no Twitch Eu vou trazer Gameplays Que vai ter também Jogos de terror Então, sigam lá Beleza, gurizada? Então, é isso aí Espero que vocês não tenham Ficado tristes Aborrecidos Entendam Que eu quero Um crescimento Para o canal maior Quero ter um foco Deixar organizado o canal Em breve aí Eu vou trocar a capa Do canal Vai Cara, eu vou fazer Um upgrade Bacana aqui Mano, então Velho É isso aí Que eu tinha Para falar para vocês E quem não conheceu O canal ainda Mano Se inscreve aí Que vai ter muito Vídeo de PES E de outros jogos De futebol também O foco É PES Então é isso aí Gurizada Nos vemos no próximo vídeo Espero vocês Aqui comigo Nos próximos vídeos Nas próximas lives Então é isso aí Aguardem Porque vai vir Coisa boa Coisa muito boa Por aí Um forte abraço A todos E falou Loja Horus Ou com diversos jogos Em mídia física E com promoção Na pré-vena Do PES 2018 A partir de 140 reais Para Playstation 3 E Xbox 360 E a partir de 150 reais Para Playstation 4 E Xbox One Pagamentos no cartão Ou boleto Utilize o Copom NTG Para adquirir o seu desconto E lembrando que o frete É grátis Via carta registrada Garanta já o seu PES 2018 Com todos os bônus De pré-venda E com preço baixo desses Você só encontra Na loja Horizon Aproveite E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí